Oi galera, tudo bem com vocês? Eu sei que eu estive sumida por mais ou menos uns 3 meses aí sem postar vídeo. Correrias da vida, né gente? Faculdade, trabalho. Mas enfim, estamos aqui de volta, ó, tô na companhia da Rubi pra poder finalmente comemorar os 200 mil seguidores. Olha que linda a decoração que a gente fez de 200 mil seguidores. E eu queria agradecer, gente, a todo mundo que sempre me acompanhou, quem começou agora, porque todo mundo faz parte aí dessas pessoas que compartilham do mesmo amor que eu por esses bichinhos encantadores que são os hamsters. Então muito, muito obrigada, gente. Em comemoração aos 200k vai rolar um sorteio em parceria com o Shopping do Roedor. Se você não conhece o Shopping do Roedor, é uma loja parceira aqui do canal. E aí a gente vai sortear um vale compras, vale do pra compras no site do Shopping do Roedor. Então vai ser um vale compras de 200 reais. E eu vou colocar a Rubi de volta aqui no alojamento dela pra poder ler as regras pra vocês do sorteio. Quando eu postar esse vídeo aqui, eu já vou ter postado a publicação de sorteio lá no Instagram do canal. Não deixa de seguir a gente no Instagram, eu rolo várias dicas por lá de cuidados com hamstergbio. Enfim, os links estão sempre aí na descrição. Então o que vai ser sorteado? Um vale compras, vale do pra compras no site do Shopping do Roedor. Um vale de 200 reais. E aí as regras são, seguir os dois perfis patrocinadores lá no Instagram. Então o meu perfil no Instagram, que é arroba magic__rainbow15. E o perfil do Shopping do Roedor, arroba Shopping do Roedor. Curtir a foto do sorteio e marcar três amigos nos comentários. E aí você pode comentar mais de uma vez. Quanto mais vezes você comentar, mais chances você tem de ganhar. E o sorteio vai acontecer no meu perfil do Instagram no dia 30 de dezembro. Então vai ser meio que um sorteio de final de ano, junto com os 200 mil seguidores, né? Comemoração dos 200 mil seguidores. Então não deixem de participar, gente. Vai que você ganha esse vale compras. E é isso. Eu queria agradecer mais uma vez a todo mundo que acompanha o canal. E é isso. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.